fala aí rapaziada que quem tá falando ao sasque ou tira estamos mais um vídeo de sniper vs ladrão uns vídeos mais queridos logo depois do alburrito e quem quiser assistir alburrito aí ó pode sair desse vídeo e pode assistir alburrito mas depois assiste novamente aqui então bora né bora para o jogo nós vamos jogar de ladrão ou atirador claro que vai ser de negócio bora pôr uma máscara decente não vou deixar isso vou pôr uma máscara decente mas como vocês podem ver tem muitas máscaras esse vídeo não é muito patrocinado mas é patrocinado pelo meu irmão que ele fez muitas partes boas bom mas eu vou editar o vídeo na parte mais difícil mas ninguém tá pronto aqui não tá jogando aqui uma partidinha sozinho que vai ser uma partida cheia de bombas nuclear como vocês podem ver tem uma máscara minha mochila minha mochila feita de amoa não sei porquê tá bom eu gostei da mochila tá bom eu gostei da mochila aí ó tá entrando os amigos aí ó o amigo ali tá com a mesma máscara que ele tá vendo que vai uma treta então bora começar o jogo cara véi bora começar e aí e aí Vamos lá. Não se escondam lá atrás de uma madeira Que o cara vai te atirar e tu vai morrer Então tome cuidado Com os atiradores Vamos jogar novamente Que nós estamos aqui Sasuke, tira Tá buscando Pessoas jogando online Que é nosso trabalho Chegou um monte de pessoas Chegou o cabelo de padre, chegou o Jason Com a roupa feminina Não sei porquê E é isso Bora Olha onde eu estou Esse mapa eu sempre ganho Não vai chegar na outra vez Então vai Fuja da van Passou par Pode ser O cara tinha boa mira, não tem culpa, né? Os caras estão de hack, isso não dá pra ser impossível. Ainda bem que não dá pra anunciar aqui de hack, mas... Ah, os caras estão de hack, impossível, vai. Um tiro daqui, ó. Surpreso com Jason, com Jason feminino, o viadão. Vocês podem ver aí, ó. Porra do Anuncio. Vocês podem ver que o cara é bom jogando Fortnite. Parece que tá eu. Agora vamos embora. Vamos jogar tirador, hein? Tentando matar os caras. Bora começar uma partida muito legal. Tentar conseguir uma partida muito legal. Faz tempo que eu não jogo, mas o Sniper vai seus ladrões. Deixa eu mostrar. É isso. Então vai. Vamos ver quem vai entrar no nosso servidorzinho. Cozinha. Chegou o papelão, chegou a rocha, chegou a Mascara, chegou o Jason Explosive. Tá bom. E eu vou mascarado. Parque de novo na cidadinha. Deixa eu matar todo mundo. Vamos lá. E eu vou matar o meu leite. Deixa eu 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 matar o meu leite. Vamos lá. Bom, se escolhe o que eu quero, eu sou Spartan. É muito bom. Estou descendo. Já vem a casa. Deixa eu... Vou... Vamos levar pra... Vá lá! Opa! O cara tá ali! Eu sei que aquilo voa você, tá bom? Então, vocês podem ver que os caras são ligeiros, muito ligeiros, e o papelãozinho ali, de olho aqui, ó. Muito bem! Aí, ó! Vamos pra vala! O Jason Explosivo morreu! Ae! A nós! Essa mata de diamante! Então! Ae! Ae! Dá like no vídeo e se inscreva no canal! E ative o sininho pra gente... Para receber nossos... Vídeos! Muito tops! Você pode ver quem está de original Jason Explosivo Toque de bola Buzina Você pode ver que isso não é um baby E tem muito dinheiro Chegou o mascaradinho Chegou o cara estranho Chegou o pirata Chegou o mamula Vamos ver O smile de mamula Porque ele parece muito com os mamulas Estão dizendo ali que tem a cabrinha Vai E nós vamos levar Olha Que briga Legal Nossa vai O cara ali O cara 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 Matamos o cara, tamo de boa, somos o craque aqui nesse negócio, nós vamos levar alunos que não se chama de Sasuke, ou tira, ou só vem pro Kainan, escreva nos comentários nos hashtags, alunos de anjo, pra quem gosta de anjo, passar o vídeo, bom, cês tão vendo que tem o que entrar de origina agora, um esquilinho, de, esquilinho que bate, né, cara, tem que tá meio estranho, mas não é a nossa opinião, vamos começar a partida, chegou o aspirante, chegou o capacete, chegou o cheirinho, chegou outro capacete, um homem, outra mais, essas coisas aí, eu sou atirador, então tiro na cabeça dos caras, que os caras vão ver Ah, tem dois, eles podem me convidir, não, 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 Não parece que a gente viu? Trouxe! Saiu um pouquinho de mim Sapatilha da Slavin Sapatilha da Slavin Cara lá atrás É você! Tô nem aí pro grupo Sei que Tenho certeza Pelo menos levamos uma Bom gente Adeus E até o próximo vídeo Tchau!